Bom, por aqui o destaque agora é o quadro Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores sempre traz a participação do telespectador do Agricultura BR para o Canal do Boi. E hoje nós temos a participação do Alessandro, da Fazenda Rigate, ele que é de Cerejeiras, no estado de Rondônia. Ele nos mandou fotos da sua lavoura de soja, conta que 90% da área plantada se encontra em ótima condição. O Alessandro fala pra gente ainda que antecipou em 25 dias o fim do plantio da oleaginosa, portanto, plantio por lá em Cerejeiras, Rondônia, na Fazenda Rigate, já está concluído. Ele conta ainda, Fabiano, que as chuvas nessa região estão normalizadas, o que por enquanto indica, portanto, que a safra vai ser positiva. Além da soja, o Alessandro cultiva também milho na segunda safra. Ao todo, são 750 hectares cultivados com os grãos. Alessandro, obrigada pela sua participação. Um grande abraço pra você e pra todos aí de Cerejeiras.